Fala pessoal, estou aqui em Alphavilla Lagoa dos Ingleses para te apresentar essa belíssima oportunidade, um pouco diferente hoje, acabei de sair do treino e aproveitando em seja uma casa que ainda não está pronta e para te dar o privilégio de conhecer essa belíssima casa justamente antes de ficar pronto porque é a única casa hoje disponível na Orla da Lagoa. Meu nome é Dabian Eliezel, sou corretor especialista em molde alto padrão, especialmente aqui em Alphavilla Lagoa dos Ingleses e eu quero que você conheça junto comigo essa belíssima propriedade. Estou acompanhado do meu grande amigo, vamos aproveitar aqui para fazer essa apresentação. Como eu disse, é uma casa de Orla, ela tem aproximadamente seus 450 metros de área construída, são quatro suítes, mais um espetáculo. Hoje a fachada não está completa como tem que ser, vai ter detalhes em ACM que vai trazer uma arquitetura que já é imponente, que ainda vai ficar mais bonita ainda quando tiver os detalhes com preto, que vai trazer todo o luxo, conforto e sofisticação. Vem comigo para começar quebrando, olha aqui o espetáculo. Um dos grandes privilégios que eu acho dessa casa é essa entrada maravilhosa que te proporciona você já ter visão do final do seu terreno, inclusive hoje nós temos também um privilégio de ver o pessoal de paraglider pulando ali, que isso daqui vai ser, como se diz, um privilégio de área. Nós temos um pé direito duplo que já traz tanto acesso da área íntima quanto a parte do seu living principal aqui da casa. Então assim, por mais que ainda está em obra, mas já é possível de ver o que vai acontecer aqui. Aqui nós passamos direto, mas tem um lavabo maravilhoso, aqui também todo o introvertino romano, não somente as bancadas, mas todo o piso, apesar de estar sujo, mas como a pedra era toda porosa, então isso daqui depois é só deixar no jeito, limpar que ela vai ficar maravilhosa, que inclusive por ser rústica ela tem esses detalhes. toda parte de pintura, ela é um sistema estilo um cimento queimado, mas na verdade é um marmorato, que também foge um pouco do branco e que traz esse luxo, essa imponência para casa, que vai deixar ela realmente assim, espetacular. Aqui ó, vem uma adega, aqui vem uma adega toda climatizada, já tem um ponto do ar-condicionado. Cara, imagina só a sua visita, chegando aqui, já de cara, uma adega toda de vidro top, com esse pé. Não, respeita só. Aqui, não tem nenhum, ó, chegou, pum, pé direito, duplo isso aqui, claridade linda, maravilhosa. Esse acesso aqui, olha o tamanho da sua sala, cara. Sim, inclusive ó, é comum né, da gente ver algumas casas que tem, isso, o detalhe da esquadrinha que ela vem a base toda de alumínio, aqui no caso ela é embutida, então não atrapalha em nada, não corre o ritmo de você tropeçar, pisar, machucar seu pé, então você tem toda um detalhe em acabamento que enriquece o imóvel. Hoje, 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 essa casa, no estado em que se encontra, faltando aproximadamente 60 dias para poder finalizar, ela está sendo vendida por R$ 7.200.000,00. Hoje, tá? Então, nós temos mais ou menos aqui 178 áreas de deck, piscina, essa área externa aqui, então totaliza mais ou menos uns 720, 730 metros total. Então, aqui dentro 450, mais ou menos, mais a área externa. Então, por que que eu estou falando isso agora? Essa casa, principalmente desse construtor, que é um dos melhores construtores que nós temos aqui em Alphaville, não costuma nem ficar pronta, a casa vende. Então, aqui seria um home cinema, vamos dizer assim, que seria um home cinema, que vai ter toda a parte acústica, tudo bonitinho, toda a parte de iluminação, projetos, é aquela automatizada, sonofre, já está toda instalada, então, assim, só de instalação, de automação, não ficaria menos de R$ 70.000, R$ 100.000,00, se você fosse fazer isso depois. Então, aqui fica um ambiente isolado, de home cinema, com toda a parte acústica, tudo bonitinho que você vai ter para poder assistir os seus filmes, enfim, seu Netflix. E o bacana é o isolamento que você tenha para separação do ambiente e que fica um espetáculo. Então, aqui, qualidade da macienaria, que também já está entregando, inclusive, toda a parte de eletrodomésticos, inclusive a geladeira, aqui é o fogão, coifa, forno, toda a parte de eletrodomésticos já está sendo entregue, macienaria completa em todos os ambientes, com freio slow, os armários também com dobradista telescópica, toda fina, granito preto, São Gabriel escovado, que traz um luxo, essa cor mais escura, que é justamente para poder você tirar o imóvel do tradicional, vamos dizer assim. Então, todos os armários têm fita de LED embutida. Então, como o imóvel não está ligado à parte elétrica, não vai dar para mostrar tanto detalhe. Mas é justamente para você já ter essa perspectiva inicial antes do anúncio final, que senão talvez você nem veja. Vou mostrar rapidamente aqui, para que nós possamos ir lá em cima. A área de serviço eu deixo para quando você vier. Doutor Ben, qual que é a expectativa de uma obra aqui? Quanto tempo a gente consegue já mudar para cá? Cara, para mudança, mudança, acredito que nos máximo uns 60 dias já finaliza. Para cá, em 60 dias, hein? Então pronto. O Habits vai sair um pouquinho depois, mas isso aí é só detalhe documental, mas pode ficar tranquilo que é jogo rápido. Aqui, nós temos... Aqui está trancado, mas é um quartinho. E aqui nós temos uma sauna. Olha que show! Sauninha também toda em revestimento. Aqui no caso é um porcelanato e tem as bancadas também no travertino romano. A piscina também toda, justamente porque aqui não esquenta. Pode estar sol, porque você não vai esturricar o seu pé. Então, olha que espaço bacana. O terreno são aproximadamente quase mil metros. Na verdade, quase 900 metros, né? Então você tem esse espaço aqui que dá para você fazer um campinho de futebol, uma quadra de beat tênis, o que você quiser. Então, aqui nós estamos na orla da lagoa, apesar que aqui parece um pouco distante por conta da topografia, mas lá de cima você vai ver que show de bola. E outra coisa, o pôr do sol aqui é bem nessa direção. Então, assim, é extraordinário. Olha essa perspectiva dessa paixada secundária. Que fenômeno, é top demais, top demais. A casa já vem, inclusive, com sistema de aquecimento fotovoltaica, tá? Toda a parte de forro, toda em madeira também maciça. Aqui nós temos os LEDs, tanto aqui também na maçanaria, como eu disse. Vem a churrasqueira também, vai entregar tudo pronto. Vamos lá em cima, que aí nós temos as quatro suítes maravilhosas e a vista privilegiada da lagoa. Olha que show! O pessoal tem explorado bastante toda a parte de projeto de iluminação, eles são todos embutidos, ó. Então, fica um negócio mais homogêneo quando você vê e fica bem bacana, fica clean, fica um charme bem diferente. Acessando o segundo pavimento, Aqui nós já temos uma vista maravilhosa aqui para o condomínio. Aqui nesse terreno aqui, são quase 12 mil metros, mais ou menos, de área livre que você tem. Ou seja, vista definitiva aí para os dois lados. Aqui nós temos um dos quartos, mas a rouparia toda no jeito. Vamos começar por aqui, ó. Como eu disse, fase final de obra é isso. Mas aqui nós temos uma suíte, tá? Que é um espetáculo também, toda entregue, com uma cenaria completa. Aí, ó, que show! Todas também com acabamento em LED. Fechou? Freio! O barulho foi da porta. Então, aqui nós temos o acesso em comum da varanda. Aqui nós temos três quartos integrados aqui por fora, né? Que acesso é mesmo a varanda. Essa varanda gigantesca que dá acesso à sua suíte principal. Mas antes de aproveitar que nós já estamos aqui, vamos mostrar essa vista aqui. Olha que espetáculo! Aqui sim você tem acesso a toda extensão aqui do terreno. E com essa vista privilegiada. Isso aqui é qualidade, né gente? Não tem como não. Como eu disse, hoje disponível praticamente a única casa hoje que nós temos de orla. Vamos continuar aqui pra te mostrar a suíte. Olha aqui, Lucas. Atende bem ou não? Gigante esse quarto, hein? O baralho é todo integrado, né? É um fenômeno! Posicionamento da cama aqui. Os interruptores vão ficar aqui, ó. Então, ó. Televisão acordou. Já tem a vista ali. Show de bola. Então, assim, qualidade, mano. Qualidade. Olha que suítezinha show! Vem cá pra você ver o close. Olha aqui. O pessoal ainda deu uma caprichada aqui. Fez uma mesclagem de tons de madeira. Mas aqui é aquele velho ditado. Por maior que seja, vai sobrar duas gavetinhas pro cara, pro homem e o resto é pra mulher, mano. Não tem jeito. Não adianta. E aqui é a suíte, ó. Olha que show! Olha o tamanho, olha o espaço. Cabra nós três. Que fácil aqui. Pisciminha. Tão grande que é, parece, né? Hidromassagenzinha. Show de bola. Todos os detalhes de acabamento. Tanto aqui, tanto aí. Embaixo as bancadas todas em... Ali é um bege Bahia também. Junto com o travertino romano. Então, assim, cara. É um espetáculo. Vamos finalizar isso. Vamos mostrar a suíte de cá. Faltou, faltou. Vamos mostrar essa daqui. Aqui nós temos um outro detalhe. Quartos espelhados, mesmo tamanho. Aqui nós temos o detalhe de macenaria. Onde aqui a gente vem um espelho pra sapateiro. Outro suíte aqui. Toda no nano glass com revestimento de porcelanato de baixo em cima. Box, espelhos. O box vai até em cima no gesso. Cada bem vai embaçar. Olha o tamanho da janela. Esquece. Pode tomar banho à vontade no quente pelan. Que não vai atrapalhar em nada. E agora pra gente encerrar o nosso vídeo. Vamos ver a última suíte. Que dá a fachada primária da casa. Mesmo esquema. Banheiro. Nada mudou aqui. E aqui nós estamos na fachada da casa principal. E é bem isso, ó. Olha que paz. Curtiu, Lucas? Mais. Eu acho que é uma das melhores casas da rua do mundo. Top, né? Muito. Qual que é o prazo que você acredita que essa aqui vende? Em menos de 30 dias. Ó. Tá vendo? Tá mais ou menos por aí, pessoal. Venham conhecer pessoalmente. Aproveita a oportunidade. Porque não é papo de corretor. Mas geralmente isso se valida depois que realmente vende, né? Aí você fala. Nossa, realmente vendeu. Mas aí você já perdeu a oportunidade. Aproveita. Vem conhecer pessoalmente essa lindíssima casa. Aqui em Alfa Vila Godos Ingleses. No Costa Laguna. E o preço, depois que ela ficar pronta, gente. Muda. Então aproveite agora. Que essa linda oportunidade pode ser sua. Meu nome é Dabiano Ezee. Eu te agradeço. E até o próximo vídeo. Siga, compartilhe. Faça o nosso março. Segue, faz alguma coisa. Vem. 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 Pelas.